Então vamos lá, Pai nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto eu tomo, e cada um de nós toma agora, a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, ficar firmes, ficar firmes, estai pois firmes, tendo singido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo, sobre tudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, vigiando por todos os santos. Vamos orar agora um tempo em línguas, ore forte, ore de maneira que você escute a sua voz. vocês, vocês das outras regiões e o pessoal do Sul, em nome de Jesus, Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito agora desta região. Nós cremos no teu propósito para a região Sul. Cada pessoa, cada pessoa que veio aqui tem um propósito, que esse propósito seja alinhado ao propósito que o Senhor tem com o Sul. Agora fortalece o seu Espírito, edifica o Espírito de cada homem, de cada mulher. Agora, fortalece a tua igreja, libera sobre a tua igreja, a tua armadura, as armas que a paternidade libera para os filhos vencedores. As armas que a paternidade libera para os filhos vencedores. As armas que a paternidade libera sobre os filhos vencedores. As armas que a paternidade libera sobre a tua igreja, 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 a tua igreja. Edifica no Espírito Orar em línguas edifica o nosso Espírito Orar em línguas edifica o nosso Espírito Que o Espírito do teu povo seja fortalecido Seja fortalecido Comunica, papai, as coisas do alto Sobre o íntimo de cada homem, de cada mulher Pelo teu Espírito Cânticos espirituais, cânticos espirituais Cânticos espirituais O novo cântico Embriaga-nos, embriaga-nos Espírito Espírito Santo de Deus Existem coisas que temos que fazer nessa colheita Que somente embriagados do teu Espírito conseguiremos fazer Embriaga-nos, 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 embriaga-nos Enchei-vos do Espírito Não vos embriagueis com o vinho Enchei-vos do Espírito Move o teu povo para andar em Espírito Andar em Espírito Andar em Espírito Andar em Espírito Agora ore com a mente Ore com a sua mente e comece a confessar os pecados da igreja Um dos grandes pecados que ainda É uma iniquidade da terra É orgulho Há salas de provisões de humildade para a igreja do Senhor no sul vencer Peça perdão por todo orgulho Orgulho dentro da igreja Orgulho soberba Religiosidade Impureza sexual Separatismo Bairrismo Sacerdócio quebrado Profetas calados Feridos O ensino como palha O engano Sendo dado Filosofias humanas Dos púlpitos Perdão Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Temos feito o que é mal dentro da tua igreja Tira esse vinho Senhor Nós clamamos Tira esse vinho Remova esse vinho Remova esse vinho Tira esse cálice estonteante do teu povo Nós nos arrependemos Toda a independência A raiz da independência Todos os atos pecaminosos Resultantes dela Corta essa raiz papai O machado já está posto A raiz O machado já está posto A raiz Pai restitui o teu povo Um coração quebrantado Para agora orar Pela própria igreja Restitui o teu povo Traz o espírito de súplica De clamor e de súplica Nós precisamos passar por esse lugar apertado agora Nós precisamos Senhor Mudar de atitude Converter Deixar os maus caminhos Nós clamamos Venha Faça mudança de mente Tire essa mente grega Tire essa mente pagã Tire essa mente pagã Nós não queremos só um coração Que confia em ti Nós queremos uma mente Renovada Clamamos por uma mente Renovada Libera esse clamor Libera esse clamor Dentro de ti Povo do sul Clama Por uma mente Renovada Livra-nos das tradições Quando elas tem mais peso Que a tua palavra Nos arrependemos Quando trazemos as tradições E demos a ela um peso Superior A tua palavra Perdão pela frieza Pela indiferença A falta de amor A dureza De coração Oh Deus Dá-nos um coração Quebrantado Perdoa-nos Por esse coração duro Cria em mim Oh Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Cria em mim Oh Deus Um coração puro Renova dentro de mim Um espírito inabalável Cria em mim Um coração puro Renova dentro de mim Um espírito inabalável E um espírito inabalável Cria em mim Cirurgias nos nossos corações Só o Senhor pode fazer Por favor Por favor Não nos deixe entregues A dureza E a frieza Não nos deixe Nessas prisões Não nos deixe Nessas cavernas Entre papai Com a tua luz Venha com a tua luz Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Tchau 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 Tchau